Nesta tarde, nós estaremos falando sobre a meditação cura para a cegueira espiritual. This evening, we are going to talk about the healing for spiritual blindness. Baseada na meditação de 92, exaltai, página 260. Based on the devotional of 1992, Liffin Hub. Um certo homem estava dirigindo seu carro de luxo. Um homem estava dirigindo seu caro de luxo. Ar-condicionado ligado. Air conditioning was on. Um som ambiente muito agradável. Tudo foi tão bom. De repente, ele ouviu um barulho. Mas, de repente, ele ouviu um som. Uma pedra foi lançada no seu carro. Porque uma pedra foi lançada no seu carro. Imediatamente, ele para o carro. E imediatamente, ele desce do carro. E vê uma pedra e um grande amassado na lateral do seu carro. E vê uma pedra e um grande amassado na lateral do seu carro. Na beira da pista. E naquele lado da rua. Ele olha e vê uma criança. E ele vê um filho lá. E assim que ele olha para a criança, a criança diz assim, Fui eu. E assim que ele olha para a criança, a criança diz assim, Fui eu. E o homem olha para ele e diz, Você? E ele diz assim, Você? Sim, fui eu. Sim, fui eu. Eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer isso. Como você precisava estragar meu carro? E ele diz assim, É por causa do meu irmão. Seu irmão? Mas o que seu irmão tem a ver com isso? Tio. Meu irmão está muito doente. Ele está em casa. E eu preciso levá-lo ao hospital. Minha mãe não pode sair, porque ela também está doente. Eu fiquei muito tempo aqui na beira da pista, acenando, acenando, e as pessoas não me viam. Então eu resolvi jogar a pedra no seu carro. Me desculpe. Mas, por favor, me ajude. O homem de nervoso se tornou agora em alguém triste pela situação daquela criança e resolveu ajudar. Em um momento, aquele homem estava muito nervoso, mas em breve, ele veio a ele e estava pronto para ajudar aquele garoto. Menino, me leve à sua casa. Ok, take me to your home. E quando chegou na casa, encontrou realmente uma pequena criança doente. E quando ele chegou na casa, ele realmente, ele encontrou um garoto. E agora resolveu ajudar a família. Pegou a criança, pegou a mulher, colocou no carro e levou ao hospital. A criança foi internada, ele acompanhou o tratamento. E depois trouxe a criança de volta para a casa. E, finalmente, ele trouxe o filho para a sua casa. E levou para aquela família comida, roupas. Enfim, passou a atender aquela família. E ele trouxe para eles comida, roupas e tudo o que eles precisavam. E ele passou um bom tempo para atender as suas necessidades. E, a uma certa altura, ele parou e pensou, tudo aconteceu porque eu levei uma pedrada no meu carro. E, em um momento da sua vida, tudo o que ele considerou, porque, naquele dia, ele recebeu uma pedra no seu carro. Eu realmente não teria enxergado aquela criança se ela não tivesse jogado uma pedra no meu carro. Realmente, eu nunca veria aquele garoto se ele não fizeram aquela coisa para mim. Então, para que eu não me esqueça mais de olhar ao redor, eu vou deixar o meu carro amassado. Eu vou deixar o meu carro amassado. Porque, todas as vezes que eu olhar para o amassado, eu vou lembrar que alguém precisa de ajuda. E, a partir dali, ele continuou atendendo aquela família, segundo conta a história. Queridos, é impressionante pensarmos como, muitas vezes, nossa visão está anuviada. O conforto daquele homem lhe cegava para não ver o que acontecia em volta. E, quando alguém está sentado em uma cadeira confortável, e não consegue olhar em volta, este alguém não pode ser usado por Deus. Porque a sua zona de conforto o atrapalha de ter comunicação com Deus. afinal, tudo está bem. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de pessoas que, a seus próprios olhos, achavam que estavam bem. que, na verdade, estavam com a conexão cortada com Deus. Mas, na realidade, eles tinham um grande problema com a conexão com o Senhor. Um exemplo disso, encontramos na experiência de Paulo. Um desses exemplos que encontramos na experiência do apóstolo Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Epístolas do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. 4 a 8. 4 a 8. Nós não vamos ler para ganhar tempo. Vamos apenas pontuar alguns detalhes da experiência de Paulo. We are not going to read all this story. We will just put emphasis in some points. O apóstolo disse, se alguém podia confiar na carne, esse era eu. He says, if anybody could put confidence upon the flesh, he was the man. Circuncidado ao oitavo dia. He was circumcised in the eighth day. Hebreu dos Hebreus. Hebreus, from the Hebrews. Segundo a lei, fariseu. The law, fariseu. E chegou ao ponto de dizer que, olhando para a lei, era irrepreensível. And he got to the point of telling about himself that, talking about the law, then he was, how do you say this? Guiltless. E assim ele viveu durante algum tempo. And so he lived for a certain time. Até que ele se encontrou com Cristo. Until the point when he encountered himself with Christ. E agora? And now? Nas suas próprias palavras, versículo 7. With his own words in the verse 7. Para mim, o que era ganho, reputei perda por Cristo. But what things were gained to me, those I encountered loss for Christ. E ele chegou ao ponto de dizer que tudo aquilo que antes ele tinha. Ele considerou como esterco. Now he considers everything as. Para poder ganhar a Cristo. Dank. Yeah, dank for Christ. To gain Christ. Deus não podia usar Saulo. Enquanto ele era orgulhoso. The Lord was not able to use Paul while he was so proud. Deus não pode usar pessoas cheias de si. The Lord is not able to use people with a big self. Porque o Espírito Santo não tem lugar para penetrar. Porque o Espírito Santo não tem lugar para penetrar. Deus não pode usar cegos que permitam a cegueira devido ao fato de não enxergarem a sua necessidade espiritual. Deus não pode usar cegos que permitam a cegueira devido ao fato de não enxergarem a necessidade espiritual. E nem tampouco enxergarem a necessidade daqueles que estão à sua volta. Deus não pode usar aqueles que escolhem o mundo. E o que o mesmo oferece como glória terrena. Deus não pode usar aqueles que são sábios aos seus próprios olhos. O que eles não sentem necessidade de sabedoria. Porque eles não sentem a necessidade de sabedoria. Enfim, são tantas coisas. Então, há tantas coisas que entendemos que a única maneira de ser usado por Deus é permitir sermos instrumentos em suas mãos. Em todos os tempos, o Senhor tem os seus instrumentos. In all the age the Lord had his instrumentality. Sempre teve os seus representantes. Always had his representatives. E de acordo com a inspiração. And according to the inspiration. Os servos de Deus são seus representantes. The servants of the Lord are his representatives. Instrumentos pelos quais ele opera. Instrument by whom he operates. Podemos pensar na experiência dos discípulos. We can think about the disciples' experiences. Pescadores. Fishermen. Sem estudos. Illiterate ones. Homens incultos. Homens incultos. Undeducated people. Thank you. Poderíamos chamá-los de despreparados. We could call them as unprepared people. Mas. But. Depois que eles aprenderam de Jesus. After they learned from Jesus. Depois que eles se aproximaram de Cristo e permitiram que Cristo usasse a vida deles. After they put to Christ and allowed them to be used by God. Passou-se a dizer deles. Viu-se que eles haviam estado com Jesus. Then it was told about them that really they were with the Lord Jesus. Atos 4.13. Actors of the Apostles 4.13. Aqui nós vemos uma grande diferença. Then we see now a big difference. Uma transformação completa. A complete transformation. Mas podemos falar também da história do Adventismo. But we can also talk about the history of the Adventism. Uma adolescente de 17 anos. A teenager of 17 years. Que não levou uma pedrada no carro, mas no rosto. He didn't receive a stone upon her car, but upon herself. Pouco estudo, pouco conhecimento. She didn't have a big knowledge in schools. Porém depois de se colocar nas mãos de Deus. But after putting herself in the God's hands. Uma escritora prolífera. Que nos trouxe mais de 100 mil páginas escritas. Cujos escritos ao lado da Bíblia, que é a luz maior, norteiam nossa compreensão da Palavra de Deus. Cujos escritos ao lado da Bíblia, que é a luz maior, norteiam nossa compreensão da Palavra de Deus. Se puxarmos um pouco mais para perto de nós. Se nós considerarmos mais perto de nós. Quero lembrar um jovem de 24 anos. Um jovem de 24 anos. Que saiu da Europa para o Brasil. Chegou ao Brasil sem dinheiro. Sem saber falar o idioma. Sem saber como falar a língua. Sem uma profissão. Sem uma profissão. Segundo ele, ele era remendão. Você estava sapatos. According to himself, he was that man that was a man in shoes. Falo do irmão André Lavric. Repairing shoes. I'm talking about Irmão André Lavric. Brother André Lavric. E graças ao início de seus esforços, ao trabalho desenvolvido. And thanks to his efforts. Outros missionários, claro, vieram depois. Mas hoje, a verdade brilha no coração de mais de 10 mil brasileiros. Resultado de um jovem que talvez tivesse tudo contra ele. Mas que, porém, escolheu ser um instrumento nas mãos de Deus. Queridos, em nenhum desses casos existe preparo humano. Não foram formados em grandes faculdades ou receberam títulos deste mundo. Mas esvaziaram-se de si. E permitiram que Deus os usasse. A inspiração nos diz que os discípulos Que Jesus chamou eram incultos E estavam longe de ser perfeitos no caráter Quando Jesus os uniu a si Mas se achavam dispostos A aprender do maior mestre Que o mundo já conheceu Eram homens verdadeiramente convertidos E se tornaram nos odres novos Em que Jesus podia verter o vinho novo do seu reino E se tornaram os novos filhos Podemos, quem sabe, pensar que a falta do preparo secular Poderia limitar a utilidade desses discípulos Mas na verdade o que os limitou Foi o conhecimento adulterado que receberam dos fariseus Diz a inspiração Embora fossem convertidos a Cristo Contudo Portanto, por causa de sua limitada compreensão terrena O resultado do ensino que haviam recebido dos judeus Eram incapazes de entender plenamente A natureza espiritual da verdade Que ele podia comunicar Queridos, o que prejudicava os discípulos Não era o conhecimento que não receberam Mas o conhecimento que receberam E qual era a solução para isso? Qual a solução para a cegueira espiritual? A inspiração nos diz A ideia central de suas instruções Era a necessidade de que os seus seguidores Tivessem coração puro e santo Pois só a santidade Os habilitaria a serem súditos De seu reino celestial Para alcançar a santidade Deixaram de lado os negócios Deixaram de lado aquilo que os prendiam A esta terra E se colocaram ao inteiro dispor do Senhor E o resultado É que a verdade chegou até nós Queridos, nós estamos aqui Nesta Assembleia Com um objetivo muito especial Estamos representando Membros de todo o mundo Aos milhares Existem orações sendo erguidas Pelo trabalho que está sendo feito aqui Os nossos membros Estão ansiosos Para saber o que está acontecendo aqui E orando para que Deus irija E orando para que nossos olhos Possam ser abertos E orando Para que todos nós que aqui estamos Sejamos verdadeiramente Instrumentos Nas mãos de Deus Ao pensarmos Em algo tão solene Tão maravilhoso Nos perguntamos Como ter uma visão clara Como está nosso preparo Para essa solene missão O que devemos ver como prioridade Nos dias em que aqui estamos Como verdadeiramente Ser instrumentos Nas mãos de Deus A inspiração nos diz Só Cristo Podia ajustar as questões Entre o céu e a terra A visão do homem Se obscurecera Porque ele não manteve em vista O mundo espiritual E eterno Porque ele não Manteve em vista O mundo espiritual E eterno Como ter os nossos olhos abertos Mantendo nossos olhos Fixos em Fixed Em Cristo Nosso Salvador Aquele que deve ser O centro De todas as nossas decisões E o apóstolo Paulo Em sua carta aos Hebreus No capítulo 12 Nos versículos 1 e 2 Ele nos fala Como podemos conseguir isso Portanto, nós também Pois Wherefore, seeing we Also Que estamos rodeados De uma tão grande nuvem De testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corramos com paciência A carreira Que nos está proposta Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé O qual Pelo gozo Que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta Despising the shame E assentou-se A destra Do trono de Deus E sat down At the right hand Of the throne of God Que o Senhor Abra nossos olhos Para ver Aqueles que estão À nossa volta Para ver os planos De Deus Para a nossa vida Para ver os planos De Deus Para a sua igreja Para sermos Instrumentos Em suas mãos Que o Senhor Nos abençoe Amém Amen Amém Amém